A carreata contra a instalação de uma praça de pedágio em Farroupilha na RS-122, no distrito de Nova Milano, reuniu centenas de veículos na tarde do último sábado. Na concentração que ocorreu nas imediações da Praça da Prefeitura Municipal, a reportagem da TV Serra conversou com alguns dos participantes do ato. Todos repudiaram a decisão do governo do Estado de incluir uma praça de pedágio no município de Farroupilha novamente. Para o morador da cidade, Pedro Bertolo, não dá para aceitar mais uma praça de pedágio, porque Farroupilha já foi castigada com uma praça de pedágio no passado. Não pode aceitar, porque já não estive castigado por isso, sabe disso, né? A gente não quer mais pedágio aí, né? Bota em outras regiões, né? Porque aqui é difícil, o pessoal trabalha tudo perto aí e não quer pagar pedágio todo dia, né? Tá bom, meu amigo? Farroupilha, já deu a sua participação no passado com o pedajamento? Já, fomos castigados bastante, já, bastante. E graças a Deus, tiraram ele agora de momento, né? Mas se Deus quiser, não vai entrar mais de novo aí, né? Tá bom? O que lhe levou hoje a sair de casa com chuva, com tempo feio, para participar desse ato? Com muita devoção. Gostei muito, porque a minha filha passa todo dia, ela trabalha aqui, né? E precisa passar aqui e trabalha. E a gente também trabalha aqui, mora aqui, né? Aí não dá para pagar pedágio sempre, né? Também participante do ato contra a instalação de uma praça de pedágio em Farroupilha, na RS-122, Valério Chaves, disse que não dá para aceitar esta decisão do governo do Estado. Exatamente! Não podemos aceitar uma coisa, um absurdo, dizer que o governo só sabe cobrar imposto e na hora H nós não temos estrada, não temos colégio, não temos nada. Então, temos que agir mesmo, o povo tem que se unir. Isso seja em qualquer lugar, não só aqui, governo federal, governo estadual, o prefeito, que nem o Fabiano está fazendo agora, nota 10 para ele, cara. Sinceramente, olha, eu acho que eu, pelo amor de Deus, eu defendo isso aí toda a vida, se eu puder. Não dá para aceitar, Farroupilha não pode pagar essa conta. Não dá. Porque a outra vez que botaram esse pedágio aí, o prefeito e o Brito e todo mundo estava de acordo. Agora, nós vamos a Caxias, tem que pagar pedágio e ir e voltar. Isso é um absurdo. E tu vê o asfalto, o jeito que anda aí, e o governo não faz nada, pega o dinheiro e bota onde? E os impostos, as coisas que eles fazem. Entendeu? Então, acho assim, nós temos mais que agir mesmo. Eu sou de acordo de fazer isso e vamos fazer. Apoio o ato do prefeito. Apoio, graças a Deus. Oh, meu Deus. Ele podia ser até do PT, que eu não sou fã, mas eu apoiaria nesse ponto. Eu apoiaria. Porque é muito legal isso aí, viu? O Estado só cobra e não dá o retorno que deveria dar? Exatamente. A gente já vê isso aí nos asfaltos, no colégio, as professoras, todos, os municípios, estão tudo quebrando. E o Estado bota onde o dinheiro? E aonde vai? Que não se tem nada, não se faz nada. Coisa pública está virada numa bagunça. Então, eu acho que a gente tem que fazer mesmo. Isso aqui, eu acho que... Eu nunca participei dessas coisas, mas eu agora vou te contar. Até tem que apoiar o prefeito mesmo. Isso aí é muito bom, viu? O farroupilhense Olivo Girelli relata que no passado o farroupilha sofreu demais com o pedágio instalado no final dos anos 90. O meu ponto de vista, eu estou aqui para que não ocorra mais o farroupilha estar aqui novamente no pedágio. Nós sofremos demais aqui. Nós pagamos o pato aqui. Tivemos que fazer outra estrada paralela porque era um assalto, né? Começaram no combinado, quando foi uns tempos atrás, enfiaram a goela abaixo e de volta a Caxias 10 reais na época. Imagina, aqui foi uma guerra, foi mal para a saúde daqui. O farroupilhense ficou doente com isso. Então, um forte abraço e estamos aí, mas sem pedágio. Novamente aqui não, nós paguemos com orgulho o pedágio, mas em outros lugares. Quando se paga um pedágio verdadeiro que esteja ajudando o povo, é uma coisa quando a exploração, tu imagina. O farroupilha não pode pagar esta conta. O Estado está errado, mais uma vez, colocando nos pedágios a forma de recuperar e melhorar as nossas rodovias? No meu ponto de vista, o pedágio, eles são bem-vindos. Desde que tivesse preço justo, que cobrasse 13 reais para ir, 13 para voltar, enfim. Mas imagina aqui, eles estão falando em 30 anos. O que eles vão fazer dentro de 30 anos, rapaz? É uma geração. É muito tempo, teria que ser 10 anos. Mas nós não queremos mais isso. Nós sofremos com isso demais. A carreata buzinaço contra a decisão do governo do Estado de instalar uma praça de pedágio no quilômetro 51 da RS-122, no distrito de Nova Milano, reuniu mais de 600 veículos participantes. Eles saíram da praça da Prefeitura, percorreram a RS-C453, a RS-122 e fizeram o contorno na frente da antiga praça de pedágio, no posto da Polícia Rodoviária Estadual. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamate. Música 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 Música